Buscar constantemente a face do Senhor, vamos repetir, buscar constantemente a face do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, hoje ela tem uma comunidade no coração, tem que fazer um grande convite a cada um de nós. Em primeiro lugar, a vocação de todo cristão, de toda cristã, é essa que está no salvo hoje, buscar constantemente ao Senhor. Às vezes há muitos cristãos que buscam o Senhor só de vez em quando, a nossa situação aperta por trás de Jesus. Há não seja alguma coisa por trás de Jesus. A primeira forma é a nova vocação de todo cristão, de toda cristã em vez. Buscar o Senhor a todo momento, a todo momento, precisamos de Deus todos os dias, não só de vez em quando. Então, essa palavra de Deus, mostra para nós esse primeiro convite, cada um de nós precisa acolher o coração. O Senhor se deixa encontrar, basta que a gente possa abrir os nossos olhos. Às vezes as pessoas querem grandes sinais, grandes coisas, grandes formas para ouvir e acreditar em Deus. Nós não precisamos de muitas coisas, precisamos simplesmente abrir os olhos para enxergá-lo na nossa boca, onde nós estivermos. Não precisamos de muita coisa, não. Às vezes a gente mais confia para Deus. Nós precisamos ter em nossa coração, a firme certeza de que Deus está no nosso encontro. Basta que a gente não mude, basta que a gente enxergue a nossa volta. Às vezes é fácil a gente ver as coisas ruins. Às vezes as pessoas veem tanta coisa ruim, tanto projeto, tanto mal acontecendo, e parece que o povo começa a enxergar as coisas ruins. Muito bem. Então, esse evangelho de hoje, em primeiro lugar, nos convida a enxergar Deus na nossa boca. Buscar constantemente a face do Senhor. É um salvo muito bonito, deveria ser uma oração todos os dias da nossa vida. E, em segundo lugar, nós temos nesse evangelho, Jesus chamando os seus dois discípulos. Nós vemos o nome de cada um deles, né? Ele, Jairo, Filho, 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 e assim por diante. Jesus nos chamou pelo nome. Jesus nos foi uma das suas perfeitas. Muito ao contrário. A gente olha a cada um dos discípulos, como eles tinham defeitos, que tinham problemas na vida, e assim por todos nós. E assim como Jesus chamou pelo Tiago, Filho, hoje Ele continua chamando. Maria, Deus do Céu, Jairo, Alba, Pedro, né? Cada um de nós. O chamado de Jesus é cotidiano. Todos os momentos que o Senhor também chama você, meu irmão, você, minha irmã. Através do irmão, através da vida, através de diversas formas. Jesus chama você. Qual a sua resposta? E Jesus te chama pelo Seu nome. O Seu nome. E o Seu nome está na sua vida. Suas alegrias, suas precezas, tudo. O Seu nome é a sua vida. Eu convido você nesse momento, se você se sentir à vontade, a você emprestar a sua voz para Jesus, a você dizer que o que está no seu lado. Se você sabe o nome dessa pessoa, você fala a mão dela e fala a Maria. Jesus conta com você. José, Jesus conta com você. Se você não souber o nome de quem está do seu lado, apenas diga, Jesus conta com você. Faça essa experiência. Se você se sentir à vontade, mas nós somos todos irmãos e irmãs, precisamos ter Deus e irmãs. Você já pensou se Jesus chegasse para você e fizesse isso? Maria, José, João, eu me sinto assim. Mas não foi Jesus o Deus que fez essa palavra. Nós não somos imagens de santidades. Nós somos mais de semelhança do Senhor. Quando meu irmão, quando a minha irmã se aproxima de mim, meu próprio Cristo está se aproximando. O mesmo Cristo que chamou os discípulos, chama cada um de nós. A resposta, aí depende de nós. É muito pessoal. Só que quando Jesus chamou, Ele deu uma missão. Deus o poder de expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Deus pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós recebemos esse poder de Jesus. Mas será que Ele não pode fazer isso mesmo? Podemos. De outra forma. Quantos demônios existem com ele? Quantas enfermidades? Quantas doenças? Às vezes vai muito além de doença física. Às vezes há muitas pessoas precisando ser curadas espiritualmente. E às vezes uma palavra nossa pode cooperar. Uma palavra nossa pode cooperar. Se colocada na hora certa, a gente vai ser. Então gente, Jesus chama cada um de nós. Para a gente desempenhar também a sensação. Às vezes a gente pensa sempre que o mundo pode melhorar. Mas às vezes a gente mesmo não melhora. Precisamos começar em nós mesmos. Se queremos que a nossa volta seja melhor, sejamos melhores em primeiro lugar. Porque aí a nossa volta também será. E consequência. Fazer as coisas com verdadeiro amor. As pequenas coisas. Tem uma história que nos ajuda a refletir também sobre esse tema de hoje. Não sei se você já é ouvido. Mas conta-se que certa vez um carpinteiro que trabalhou durante muitos anos em uma empresa. Muito tempo mesmo decidiu se aposentar. Chegou para o seu patrão e falou. Ah, eu estou muito cansado. Eu não quero mais trabalhar. Eu quero parar com esse trabalho. E aí o patrão ficou triste, né? Porque era um bom funcionário. E falou assim. Ah, mas eu vou te dar um último trabalho. Você vai construir uma última casa. E aí ele veio sem graça, desanimado, sem motivação. Foi e construiu uma casa. Só que ele queria acabar logo. Construiu de qualquer jeito. Os piores materiais, da pior forma possível. Terminou a casa. Chamou o seu patrão. Quer que tenha serviço? Agora eu posso embora sossegar aqui. E aí grande foi a surpresa dele. Quando o seu patrão pegou a chave daquela casa e disse. Essa casa é sua. Foi seu trabalho. É meu presente para você. E aí ele falou. Meu Deus. Se eu soubesse. Se eu soubesse que era para ele. Eu teria feito a melhor construção do mundo. Mas não sabia. Não fez. Às vezes na vida da gente. A gente corre o grande risco. De fazer exatamente a mesma coisa. Fazemos por fazer. Fazemos de qualquer jeito. Não fazemos como se fosse para nós mesmos. Já pensaram? Se aquele patrão tivesse falado antes. Ele ia fazer uma moção. Mas ele não falou. Porque ele deveria fazer. Porque ele sempre fez. Sempre fez bem frente. A vida da gente é assim. Cada dia. Deus nos dá possibilidades. Para erguer paredes. Construir casas. E nossa vida. Como nós fazemos isso? Aí depende de nós. Cada um. Se luta para que cada dia seja único. Seja especial. Construa a sua casa. Faça o melhor. Vocês hoje, por exemplo, estão. Se for burro. Vocês estão construindo a casa de vocês. Dando um passo muito especial. Estão construindo um caminho. Para o melhor de vocês. Os professores se seduaram. Ajudaram vocês nesse caminho. E muitas outras pessoas com certeza. Recentivando. Ajudando. E hoje vocês estão aqui. Com essa casa da informação de vocês construindo. Para o bem. Mas nunca achem que estão prontos. É sempre bom para entregar mais. Guardem.